Outro caso semelhante foi registrado também na cidade na manhã de hoje, um incêndio em uma casa abandonada na rua Florianópolis, no bairro Santa Terezinha, assustou quem passava pelo local. O corpo de bombeiros foi chamado para conter as chamas que começaram no corredor da residência, onde havia uma quantidade de lixo acumulado e o fogo se alastrou para outros ambientes do imóvel. De acordo com os vizinhos, algumas pessoas frequentam o local e acumulam materiais recicláveis sem a permissão dos donos. Os militares controlaram as chamas usando quase mil litros de água. Não houve feridos nessa ocorrência no bairro Santa Terezinha.